Agora eu quero dizer a você da alegria de ter você na sociedade da ciência científica, esse livro maravilhoso que você escreveu, um brilhantismo, muito obrigada por você estar com a gente. Marisa, apresente o Dalberto. Eu disse que foi no sarau, depois ia no Leme, quando eu conheci o Dalberto pela primeira vez, e que ele declamava um poema sobre sua musa. E eu fiquei muito espantada, porque ele falava dessa musa de uma forma extremamente sexual e um teor erótico muito grande. E eu fiquei muito embaraçada, porque eu estava acostumada com poemas mais românticos, bem comportados. E quando ele terminou de apresentar esse poema da musa, eu me flagrei dando uma grande e gostosa gargalhada, porque vi que ele tinha feito uma brincadeira de punho erótico e sexual, e que tinha ficado muito legal no final. Depois ele vai ler esse poema aqui para nós. Então é assim que eu conheci o Dalberto. E aí eu pensei, nunca mais eu quero perder esse poeta de bicho, porque ele me tirou no lugar comum. Estava acostumada àqueles poemas bem comportados, bem feitos, mas o Dalberto foi completamente parente. E isso mexeu muito comigo, com minhas emoções. e depois eu falo também do meu sentimento por Dalberto, que eu o vejo como uma montanha forte, rochosa, onde suas emoções brotam, de suas grutas secretas, onde se formaram duras estalactites, resultado de sua história de vida, amores, desamores, lutas, derrotas, vitórias, e uma capacidade surpreendente de superação e renovação. Então ele também é um misto de alegria e surpresa a cada encontro e a cada poesia. Seu estilo lembra Carlos Drummond de Andrade, a eloquência transgressiva de Augusto de dos Anjos e a genialidade boêmica do Charles Baudelaire. Porém, algo mais que é só dele, sobressai no seu estilo literário, que é um humor, humor criativo e panfarrão. Dalberto é um panfarrão. E esse poeta sabe ser feliz, porque ele aprendeu a contornar a vida, os problemas da vida, com versos e com a grande capacidade de Dalberto de improvisar o que lhe vendeu o verbo Dalbertear, nome do livro dele. Dalberto é o único poeta que virou verbo. Então ler e escutar Dalberto nos palcos é sempre uma promessa de que dias e melhores virão, que a vida pode ser leve, pode ser feliz e que a saliência é melhor do que a violência. Então eu tenho a palavra que diz, abaixa a violência e viva a saliência! E vamos gozar! Então foi isso. Obrigado. Então está aí registrando aí a nossa gravação, né? Manuel, esse é o título Dalbertear. Dalbertear, a gênese da palavra, né? Dalbertear, ele veio ali da nossas apresentações, da minha apresentação, ali no evento, no sarau poético que ocorria, parou por causa da pandemia, né? No leme, né? Comandado pelo ator e poeta, Eduardo Tornal, né? O evento já rola ali já há uns 20 anos, no circuito ali de Leme. E hoje é apresentado no quiosque Estrela de Luz. Pelada Poética. É a pelada, o título Pelada Poética. Daí, né? A presença, a presença é constante de vários poetas, de várias tendências, várias tribos, como chamavam antigamente, na minha época lá de estrada, de estradeiro, né? Tribos. E um deles foi o professor Manoel Virgílio. Manoel Virgílio disse que, vendo a minha verba, ele contando o que ele criou, vendo minha, meu modo, minha verba poética, meu modo de declamar poesia, meu estilo, né? Esse estilo, eu, aliás, eu faço questão, né? Uma das questões que eu faço, no passado eu fiz, eu realizava oficinas, oficinas de Leme, de poesia, na biblioteca da Zona Oeste. Então, para os meus alunos, eu sempre falava, eu sempre estava aí, gente, quando vocês estiverem declamando, declamando poesia, no momento, vamos dizer, no palco, no arco ali para as pessoas, vocês sintam, leiam antecipadamente o trabalho e sintam cada frase e as letras, degustem, degustar mesmo as letras, as palavras, vamos degustar a letra e a palavra, né? Vamos degustar a palavra, cada dá um sentido, né? Então, essa, né? Eu fiz muito, né? Só tava esse dom, e eu falo hoje. E um detalhe muito importante, mesmo que você esteja lendo, improvisando ou não no improviso, você esquecer ali uma frase, alguma coisa, por favor, não parem, não peçam desculpa, não volte a dar, dá desculpa, eu quero ler de novo, eu quero começar. falar, eu olhei, não façam isso, eu falava para os meus alunos e eu sigo, é o que eu faço. Não façam isso, pois as pessoas vão perder a atenção, vão tirar, ah, desculpa, eles estão com atenção em você. Se você parar ali, então você vai quebrar o encanto. Ah, desculpa, eu vou parar, eu vou voltar, que eu esqueci uma frase. Não, não, é ver depois o trabalho para eles lerem na internet. Então, é, naquele momento, naquele momento, improvisem, coloquem, coloquem um sentido, uma palavra e joguem essa vontade e morrem, mas mostrem paixão que está lendo, entende? Dê emoção àquela sua leitura, mas nunca volte, nunca pare, até essa leitura, nunca tire aquele espectador, aquele espectador da sua atenção no que você está falando. É, então, siga em frente, esqueceu, siga em frente, dou o Bertê, aí eu sempre sei, eu falo em ares, amores, sentidos, mas esse é o dom BFAR, né? A alegria contagiará, que a vida é uma beleza, mostrando a beleza da poesia, do sentido, e vai embora, né? Eu entendo. Eu vou citar, já que nós estamos num coloque gostoso, vou citar o que aconteceu em alguns festivais, alguns dois, um festival de poesia, né? Um festival de poesia que eu participei, um deles, lá em Santa Cruz, lugares, vários renomes, meu poema foi classificado. Ainda, no caso, eu fui declamar o poema. Mas eu não gostei ali, não tinha um sentido, eu vi que não... Então, no ato da leitura, quando eu fui defender o meu poema, aí eu viajei. Aí o jurado ficou, pô, por que que a gente... Aí eu viajei. É o dobertear. Isso eu faço há muito tempo. Eu não quero fingir, eu quero falar o que eu estou gostando. Aí eu vi que dava para prolongar um pouquinho, enxertar um pouco, ilustrar. Mas para a pessoa ouvir, eu não estava esquentando nem a cabeça com o resultado do... É o que estava acontecendo. Um professor meu, Ené Serena, amigo, falecido, diretor do Colégio Delta de Santa Cruz, na época, falou, pô, doberto, não entendi, porra, nem o que eu sei. Não era aquilo que você foi embora. Mas eu gostei. Ele falou, mas eu gostei, mas eu gostei. Então, eu viajei ali em cima, então eu trago, e é isso comigo, até hoje, porque eu não gosto de participar de pessoal de poesia, porque eu não vejo. Eu acho que a poesia é dinâmica, se transforma. O artista ficaria amarrado naquilo. Ali ainda não dá para criar. Até, meu Deus do céu, não é uma das coisas interessantes, né? Porque me conhece com a Marisa. me pergunta, meu querido, eu não sei se é o som, não sei as outras pessoas, mas eu acho que você está falando muito rápido, está me escapando a fala. Na internet é complicado, não sei as pessoas, às vezes a gente nem entende o que você está falando, não sei os outros, eu estou perdido aqui. Porque a velocidade, você está empolgado, você está perdendo, não sei o que você está falando. É, no caso, como eu estava falando, obrigado. Devagar! Então, pertenha mais devagar. Vai devagar, vai devagar pela correção. Obrigado pela correção. Obrigado, obrigado. É o que eu estava falando, nesse meu modo de ser. É essa dinâmica aí de falar rápido. Não consegue. Eu atropelo tudo. Obrigado pela correção. Isso é incrível também, mas é isso, né? Muita gente, como agora, falam, ah, não é nesse festival de poesia, não é o que está aqui em tudo, né? Mas falei o que eu quero, o que eu quis, né? Que eu gostei. Pelo que eu gostei, essa é uma liberdade, uma liberdade como eu não terei na música, fez muito bem, aonde eu tirei o Dalbertiá e o professor que criou o título, né? Deu o nome, o Dalbertiá, ah, está Dalbertiando, né? O Manuel Virgílio, ele citou a mulher e está, ah, Dalbertiando. O que ele faz é dar um texto que ele está criando. Improvisando. Improvisando em cima dele mesmo, no trabalho dele, que raramente eu declamo poemas de outros escritores, raramente, raramente. É, enfim, você, quem me conhece, sabe que é difícil. Eu faço questão somente de trabalho, que aí eu viajo, né? Eu faço o que eu quero. E as pessoas conhecendo, cada dia é uma novidade ali dentro. É o Dalbertiá, é o Dalbertiá mesmo. E a alegria é o, é o morte, é uma, é constante no meu trabalho, né? E que graças a Deus está aí. E vocês gostando desse livro, desse livro eu me abri de tal maneira. Eu levei, desculpa, dez anos para lançar esse livro. Quase dez anos, né? Dez anos, esse livro, né? Eu vinha nos meus cinco livros anteriores, levei um tempo mais, não como esse. Então, esse livro tem uma estrutura, estrutura, tem uma estrutura, uma metódica ali, uma análise, que eu tirei muito, que havia uma média de trezentos, trezentos, né? Trezentos poemas, trezentos trabalhos, eu consegui resumir isso em cem, em cem. Eu vejo, ó, eu tenho aqui material, eu tenho material para mais de três ou quatro livros. Se Deus quiser, talvez eu consiga editar pelo tempo que me resta. Não me resta muito. Acredite, Dalbertiando ou não. Então, tá aí, gente. Dalbertiá é isso. Alegria posta na mesa, servida para quem quiser brincar. Hoje eu vou Dalbertiá. Quem tem o meu livro? O Bia, quem possui o meu livro no momento, a Marisa e outros, estão vendo aí o meu estilão, essa dinâmica que eu fiz questão de fazer, né? É uma coisa abrangente, no dia a dia e, geralmente, para cima. Então, três palavras. Eu falo muito a minha Marisa aqui, né? É a minha esposa aqui. Eu falo muito para ela. É um tema que eu não gosto. Quem me conhece? Saudade, morte, morte, então. Saudade, morte, é tristeza. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. Entendeu? É uma coisa que eu sabe que, no meio, meus quentes que já acertam os meus livros anteriores, estarão vendo que eu não entro. Aí me questionaram uma vez, depois eu posso até ler, sobre... Dalberti, você não fala coisa da morte, né? Aí eu escrevi um poema sobre a morte. Eu escrevi. Eu não falei. Eu escrevi um poema sobre a morte e daqui a pouco eu passei. Eu farei uma leitura dele, que eu vou procurar aqui no livro. Eu fiz. Fatumbi. Quem é Fatumbi? Oi? Fatumbi. Fatumbi. É um colega nosso. Ah, bota, meu amigo. Fatumbi, Fatumbi. Não vai ler poema, não? Hein? Não vai ler, não? O quê? Vê poema? É eu? Não. Imagina Teixeira, Fatumbi, tá aí. Eu vou ler, vou ler, vou ler. Fragmento. Vou ler, Dalberti Ando. Dalberti Ando. Fragmento. Fragmento. Desafio, fio, desafiado, fiado, desvio, desconfiado. Eu amava como amava a outra, a outra, a outra. Segunda, Redunda, Segunda, Barafunda. Segunda, Catacumba. Segunda, Macumba. Segunda, Mente Fecunda. Segunda, Cara de Bunda. Segunda as Intenções. Tragmento. Fragmento. A cara de bunda A cara de bunda O Dudas me faltou Só mais coisa Deixa pra lá Tá aberto aí Olha só, gente O Dalberto, eu tô sentindo Que ele tá muito Ansioso aqui Aí ele fica falando demais E talvez seja Por isso que ele não tá nem conseguindo Conseguindo pronunciar As coisas direito Então eu acho melhor Se vocês quiserem fazer perguntas Mas acho melhor Que vocês falem alguns poemas Desse livro Ou de outros livros Pra vocês conhecerem melhor O trabalho dele É conceitável Ou vocês podem ouvir Você separou algum livro Como... Eu escutarei uma poesia Que eu achei Obrigado Ela é um ensinamento de vida Ela é a vida Ó, Zuleide Ó, Zuleide Essa aqui é amiga minha Do peito Já foi da Saucide Vai voltar qualquer dia Zuleide tá chegando aí Logo depois da Barafunda Desfragmentos Engraçado que eu disse Barafunda Saia desse corpo Dalberto Saia desse corpo A vida me ensinou Quem tem o livro É na página 73 A vida me ensinou A vida me ensinou Que pra ser poeta Tem que se ter vivência Fazer da vida uma ciência Com consciência Exata ou não Saber viver de antemão A vida me ensinou Certas virtudes e verdades A se conquistar Com o passar do tempo Através da idade A vida me ensinou A pisar em espinhos Beber mágoas Sedimentar raízes Secar feridas E cicatrizes Cair e levantar Isso é a vida Isso é a beleza É a vida É a vida Continua Continua Ah, a vida Eu nem tinha visto Pra mim Continua Continua A vida me ensinou E ensina A não acreditar Em poetas Jovens e infantis Todos são Feliz Não viveram A intensidade De um amor Não mergulharam No forço Da ruína Causada Pelo desamor Não sofreram Com a desgraça Abandono A vida me ensinou A construir castelos A desconstruir E interpretar sonhos Feios E belos A vida me ensinou A idade É minha identidade A poesia A catarse Da multifacetada Memória Minhas histórias Repletas de frustrações Realizações Vitórias E glórias A vida me ensinou Que a poesia Para ter sentido Longos caminhos Devem ser percorridos Estradas Encruzilhadas Dúvidas Encontradas E decifradas Em etapas Assinaladas Pelo destino A vida me ensinou A vida me ensinou É isso É isso É muito profundo É o poema É uma certa maneira Crítico É o pásco Vocês podem Encontrar aí A estrutura Do poema É que eu falo Sobre A postuliana A postuliana Falando de poesia Mais profunda Eu fui muito jurado Em poesia de colégio Negóis de colégio Mas aí É meio que Falando De amor profundo De dor De sentimento Mas vocês podem ver Em todo o poema Que eu falo Sobre isso Que a vida Não viveu É isso aí É com isso aí A vida De não acreditar Em poetas Jovens E infantis Todos são poeridos Não viveram A intensidade De um amor Não mergulharam No foco Da ruína Causada Pelo desamor Não sofreram Com a desgrata Ao abandono E a dor A vida Me ensinou A construir Castelos A desconstruir E interpretar Sonhos Feios E belos A vida Me ensinou Eu faço Uma releitura Em cima da sua Para mostrar Vai causar Polêmica Mas eu Não acredito Eu vejo Uma criança Lendo com ela Talvez Seja Lendo Espiritual Espiritual Espiritualista Mas obrigado Bia Obrigado Linda leitura Mas para fazer Um poema Assim Que venha Lá Do âmago É preciso Ter vivência Mesmo Então eu acho Que você quis dizer Que um poeta Jovem É mais difícil De ele trazer Esse poema Lá de dentro Porque ele Porque ele ainda Ele ainda não teve Muitas vivências Ainda não Viveu Não sabe Direito ainda O que é O amor O desamor Mas não que eles Não quer dizer Também Eles não Possam Fazer Bons Poemas E Serem Bons Poetas Mas é Diferente Alguém aí Mais Quer ver Um poema Quem tiver O meu livro Por favor Nada de príncipe Nada de príncipe Começo de papo Sei que não sou Nenhum príncipe Lindo Bem cantado Contento Em ser um sapo Pelo menos Sou beijado Viu? Contento Em ser um sapo O Dalberto Você Você escreveu Esses poemas Agora Na pandemia 2020 Estão Novos Não Não Tem uma estrutura Alguns Sim Alguns São Eu tirei Muitos Como eu falei Eu tirei Um poema Exatado O poema Tem que ser Um é atual Poeta Eu reporto De seu tempo Então o que Reportar Mas são poemas De tarde E os poemas Que você É eterno É um poema Fixo Mas no caso O poema Atual Eu vou Declamar Agora Obrigado Pela Pela Deixa Vou agora Ler Tem tudo a ver Agora Olha Como começou Como começou Tudo isso aí O título Covid-19 Covid-19 Bem-vindo Ao ano 2020 Pandeiro Panamericano Pânico Pan Pandemônio Pandemia Um covid Um covid A 2020 O gato Subiu no telhado O pinto Pelado Mia O pinto Pelado Mia O mundo Virou Filme De catástrofe Viralizou Viralizou Virulizou Tudo parou Tudo parou Fica em casa Fica em casa Coroa Corona Viva Deus Precunceito Doença 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 Querem Acabar Com os velhos Do esse velho Planeta Idoso E idosa Assinalou Estafeta Fica em casa Fica em casa Passei a tomar Um banho De balde Por falta Do chuveiro Corona E larguei Deixei Larguei De tomar Cerveja Mexicana Por ser Corona É De carona Por causa Do corona Parei De chamar A dona De dona Por rimar Com Corona Minha dona Madonna Fica em casa Fica em casa O bicho chinês Está no ar O mundo deixou De respirar De amar Beijar Abraçar Cumprimentar E junto ao vírus Vieram os oportunistas Salafários Corruptos Exploradores Circo dos horrores Fizeram festas Com respiradores A barata Boa Porque tem Asa Fica em casa Dito Nego Andar Do apartamento Vejo A praça Vazia Latido Sem cães Algasarra Das crianças Inexistentes O oceão Alheio A tudo Da milha Os pombos Uma voz Ecoa Uma Nostálgica Canção Pinga Pinga Arca Torneira Pinga 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 Aguardente Em mim Me deixa Em brasa Fica em casa Sobrevive A gonorreia Eu sobrevivi A gonorreia A águia O sarampo O HDN1 A catapora E a cachumba Sobrevivi Seres de pela A bronquite Político Tuberculose Drogas De macumba E agora Vem essa Panaceia Sei que mais Sei que mais Cara É a vida Que não tem Preço Mais cara Mais cara É a realidade Mais carado Voa As ruas Medo Morte Em cada esquina Alcool Gelificado Em cada rosto Mascarado Um terror Em quarentena Não existe amor Não existe amor Em quarentena Assim O mundo Se encara Descarado Me faz lembrar O carnaval Onde a maldição No Brasil Se alastrou Conspira Respira Contamina Extravasa Volto Volto Aquele pandeiro Do início Do poema Onde tudo Começou Fique em casa Dalberto Eu estou escutando A Clara aqui Estou escutando Pelo computador Estou escutando bem É Fique em casa Fique em casa Fique em casa Agora foi Revoltante Fique em casa Revoltante Revoltante Eu vou ler um poema Do Dalberto Está na Página 7 e meia E esse poema Ele diz muito De um período Que eu tive a infeliz Ideia De Sugerir Que o Dalberto Fosse Píndico Desse prédio Olha Foi uma confusão Tão grande Ninguém entendia Mais nada O Dalberto Corria nas reuniões Mais confundia Do que Do que Explicava Meu Deus O que foi que eu fiz Fiz altas obras E fez muitas obras E fez obras Que ninguém queria E deixou muita obra Pela Pela metade Porque proibiram Proibiram Olha O Dalberto Fez uma confusão Aqui E eu fiquei Assim Apavorada Mas Aí No final Saiu esse poema Síndico Síndico Convencimento Unanimidade É difícil A participação O entendimento É difícil Os mesmos participantes Os mesmos implicantes É difícil A ata Não desata O conselho Pentelho É difícil É difícil Ser síndico É difícil Ser síndico Não é meu ofício É difícil É difícil É difícil É difícil Muito difícil Ótimo Excelente Excelente Acho que eu vou mandar Para a síndica Aqui do prédio Esponha Eu queria Vou mandar Bota no grupo É difícil Essa foi síndica Você sabe Como é que é Ser síndica Né Bia Você já foi síndica Lá do condomínio Foi Eu me livre É difícil É difícil É difícil É difícil Regina quer falar Fala minha irmã Eu vou olhar Um pequenininho Aqui Que mostra bem O Adalberto Qual é a página? 65 É sobre a BIC Comprei uma BIC Sabe Comprei uma BIC Sabe para quê? Não Não é só para escrever poemas Para você Mas o que me dá Mesmo prazer É com a sua tampinha Tirar a cera do ouvido Para ouvi-la melhor Ai, seu Né Alberto Olha 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 Jesus Causou o maior sucesso Aqui As pessoas Precisa ver O jovem O jovem Causou o maior sucesso Aqui em casa também A garota ali Foi A minha neta Adorou Adorou Agora Aqui do lado Na página anterior Tem uma Que ele fez Para a mãe dele Reginalda É Minha mãe Minha mãe Reginalda Mulher forte Mulata Linda Sorridente Reginalda Derivativo De Regina Com Alda Regina Regia Forte Alda Consorte Reginalda Gomes Simões Record do seu Sorriso E do seu Cantar Das coisas Pelo seu lado Alegre E marcante Que deixou Legando Relevantes Características Aos filhos A se perpetuar Nos netos Reginalda Minha mãe Minha mãezinha Mãezona Saudades Obrigada A Reginalda Não A tiraceira Do ouvido Com a canetinha É Na tampão É Reginalda Minha mãe A dona Reginalda Com a tampinha No ouvido Já pensou? Menina É Bico Caneta Bico Da nossa Eu não tenho Livro Você tem que Mandar para mim Adalberto Como é que eu faço Para comprar teu livro? Olha só Eu vou colocar Num grupo O Como Deve Comprar Tá bom? Quando acabar Você coloca Você coloca Mas eu quero Eu quero que você Faça Uma dedicatória Poxa Como é que eu não vou ter Sua assinatura Lá no livro? Todos os que Adquirem o livro Estão adquirindo Tenham Minha Vou te mandar A tampinha Do ouvido É Manda a tampinha Para limpar o ouvido Tá ok Lidão Eu vou Eu vou Eu vou Lirar pelo Correio Você Eu vou Dar um link A maneira Esse aqui Também é Adalberto Hein Mas é 96 Eu tava procurando A poesia concreta Cheguei nesse Eu vou Ler Priap Acordou De pau Duro Não sabia Se era de Pão Ou vontade De mijar Aquela parte De sua Anatomia Que lhe dava Bom dia Sua reação Que não sabia Se chorava Ou aplaudia Muito bom Essa é engraçada Mais pedra Areia Mais água Igual poesia Mais mesmo Sinal de mais Poesia concreta Para sepultar Um insensível Filho de uma puta Para sempre Esse é o Dalberto Esse é o Dalberto Para filosofar Basta ver Sintonia do corpo E do espírito Para com o ambiente Que o cerca Exteriorizando os sentidos Por sinal Você está linda hoje Mais um Apertos Não uso nada Apertado Calço 43 Não uso Gravata Não uso Cueca Aperto Só dos seus braços Que resposta Hein Marisa Fragmentos Fragmentos 3 Perdão Leblon 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 Mas como sou um cara sacana Mais ou menos bacana Que come aveia com casca de banana Prefiro areia junto com a minha sereia Em Copacabana No dia do solteiro No dia do solteiro Ele grita para o mundo inteiro Xoxoteiro O fardo Não passa Caradura Sem dinheiro Solitário E punheteiro Que legal Mais dois Mantra Só me resta Essa louvação Ó Brahma Ó Brahma Ó Brahma Ó Brahma Essa é a minha sede Esse é nosso Esse é nosso Esse é nosso Ó Brahma Não deu para ouvir Vocês viram junto Repete aí Ó Brahma Mantra Mantra Só me resta Essa louvação Ó Brahma Ó Brahma Ó Brahma Ó Brahma Ó Brahma Ó Brahma Saciar é a minha sede Com um pouco de Terra de culto Ó Brahma Foi a bola Foi a taquilo Foi a mundial Foi a cidade Foi a nacional Foi a tupi Foi a fluminense Foi a MPB FM Porra Esse streaming está foda Estremecendo o que eu faço Com o meu radinho de pilha Bom, tem uma aqui gozada Pequenininha Nada de príncipe Pra começo de papo Sei que não sou nenhum príncipe Lindo, belo e encantado Contento-me em ser um sapo Pelo menos sou beijado Idoso, idoso, idoso Idoso Hoje acordei fogoso Formoso Carinhoso Cheiroso Dengoso Charmoso Virtuoso Adiposo Fuderoso Afetuoso Amistoso Capcioso Pessunçoso Nossa Esplendoroso Voluntioso Pecaminoso Fervoroso Glamoroso Poderoso Amioso Garboso Gracioso Gostoso Depois de uma matinal trepada De uma prazerosa Vendo o bicho ainda de pé Tasquei um beijo de língua na mulher Feliz que estou na janela A gritar para todo mundo ouvir Sou idoso, viu? Velho é Que porra Que porra Que porra Que porra Idoso Velho É Glamoroso Fervoroso Bocas de venda de droga Bocas de venda de droga Olha só Atenção Uma denúncia Foi aberto mais um ponto de venda de droga na cidade É a mais pura verdade Esses pontos de venda de droga estão por aí Espalhados por toda a cidade Por toda a região Por toda a nação É minha gente Aos nossos olhos estão criando uma legião De viciados e doentes Não adianta crise nem inflação Para eles Melhor até a arrecadação Agora vão denunciar Tem uma que se diz do povo Outra popular Dividiram até por região Na zona sul tem uma tal de Peixoto Na zona norte Uma tal de Venâncio Antigamente era um tal de Romeiro Dominava tudo Contudo Hoje o maior vendedor de drogas Do Rio de Janeiro do país É um tal de Pacheco É drogar Pacheco Pacheco Muito bom, cara Muito bom Muito carioca, cara Muito carioca Ele fez aqui uma canção para a Marisa Aonde? Aonde? Aqui, página 112 Opa Tem uma aqui do Viagra também Viagra 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 Eu vou ler Do Viagra é o melhor Dá Boa Por Marisa É uma canção que chama Por Marisa correria riscos Transgrediria pensamentos Montaria um bravo jumento Por Marisa não me faltaria argumento Por Marisa percorreria o escuro Exataria o seguro Reverteria o futuro Por Marisa Iria ao limpo Desafiaria Zeus Destituiria o cupido Mergulharia no garimpo do inferno Tocaria a química de Beethoven E uma sonata de Amadeus Por Marisa Aqui estaria o tempo que me resta Para internecer em seus braços Olha Maravilha Nossa inspiradora Vale a pena Ficar com essa poeta Vale a pena Está bem elogiada Depois dessa canção Porque ele é romântico Romântico Mesmo vulgarizado Virgem enviado Abordado Estruturizado Manipulado O amor é tudo É raiz É eterna É sentimento É intromissão É supremo É sublime É humano E transcendente É Deus Viu? Ele é romântico Estou capaz Também Além do viagem Ele é romântico Obrigado Obrigado Olha Tem outros aí Eu não 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 Sinto aquela poesia Que você Que Que a Marisa Ficou apaixonada Por você Aquela É o da musa O da musa É o da musa É o da musa É recita aí pra gente Vai ser muito boa Olha Mas não berra muito não Que quando você fala muito alto A gente não ouve direito Olha Eu vou buscar um vinhozinho Já vem Mas de lá eu escuto Ele derra muito Você vai ficar sem voz Mas alguém mais Quer falar aí Posso ler o idoso? Vou ler o idoso Pode ler Hoje acordei fogoso Formoso Carinhoso Cheiroso Dengoso Charmoso Virtuoso Adiposo Fuderoso Afetuoso Amistoso Capicioso Presunçoso Esplendoroso Voluptuoso Pecaminoso Fervoroso Clamoroso Foderoso Harmonioso Carboso Gracioso Gostoso Depois Depois de uma Matinal Trepada De uma Prazerosa Prazerosa Mijada Vendo o bicho Aí De pé Tasquei Um beijo De língua Na mulher Feliz Corri Pra janela Gritar Pra todo mundo Ouvir Sou idoso Viu Velho É a puta Que pariu Muito bom Essa já tinha unido Muito boa Alguém mais Aí Vou falar um Assaltantes Na página 100 Tomei a sua vida De assalto Você lá no alto Sapato alto Tomei sua vida De assalto Logo quando te vi Logo ali Distortida como a obra De Dalim Salvo pelo canto Do bem te vi Tomei sua vida De assalto Como um poema Você foi constituindo Tomando forma Forma Tema Não houve problema Nem sobressalto Num salto Roubei seu sorriso Afanei seus semblantes Surrupiei seu tempo Curtei seu instante Viu no que deu No fundo O assaltado Fui eu Excelente É, esse é o poema Olha Alguém falou Do Viagra 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 Esse poema Viagra É interessante Quem me acompanha Por aí afora Né, Marisa? É, eu gosto muito Desse poema Esse poema é do caramba Desculpa amigerada Né, a manga E outros aí Feito Também É ícone É o meu trabalho Né, a minha gostosa Deliciosa Musa Então Ele tem esse Viagra também Né, que tem Uma coisa Eu peço licença A vocês Para declamar Está no livro Página 116 Olha sua porra Mais de 100 páginas Mais de 100 páginas Mas Eu estou muito feliz Gente Boa Ardei-vos Augusto ou Madraga Que Deus Salve Viagra Que Deus Salve Viagra Que Deus Salve Viagra Milagre da ciência Para abrotício A impotência Cansado 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 Que haja Que haja Que haja paciência Que haja paciência Que haja paciência Não deixa pra depois Amor Isso é natural Isso é natural E não estrada Que Deus Salve Viagra De ver o bicho Sininho De pé Alegria Do homem Também Para a mulher Que seja Essa mulher Baixa Gorda Ou magra Que Deus Salve Viagra Que Deus Deixou de lado A vergonha E a humildade E tudo Que defraga Que Deus Salve Viagra Nunca mais Que diz Que meia Bomba Ou brosa E ao olhar De sorlar E o cacete Duro Rígido Rígido Como roça E se passa Que Deus Salve E com Tessão Tessão Ereção Que o Saga Te Salve Viagra Muito bom Salberto Aqui atrás Temos bem picantes Vou te contar Qual dele? Tem vários 120 120 121 É menor Para 21 Vaginizar E o buraco Tem o vaginizar E o buraco Que isso? Que isso? Tem a pica Das galáxias Tem a pica Das galáxias Também Eu não entendi nada É o mesmo tipo de poema E depois Mas vai assim mesmo O dia no futuro Que é um poema Futurístico Que no futuro Alguém vai ler E vai entender Sei lá Se existir Se existir Fica das galáxias Mas Eu posso ler um buraco Eu vou aginizar Você ler Visualizo incontestáveis Desejosos buracos Fendas Cavidades Rasos Profundos Fundos Buracos reais Carnais Buracos Que fazem parte Do corpo Da amada Introduzo Esgueiro Escalo Nas brechas Cavidades Orifícios E fendas Eu entro em você Ouvidos Para me escutarem Dois buracos auditivos Olhos para me olhar Dois buracos orbitais Nariz Para me cheirar Dois septos nasais Uma boca Buraco oral Um anos Buraco excretor Uma vagina Buraco sexual Buracos perfeitos Para que eu possa Me esconder Dentro de você Ou vice-versa Até que um outro buraco Em definitivo Me faça desaparecer Nossa Uau Muito bom Maravilhoso Muito buraco Muito bom É muito buraco Até a cobra Eu me disse Eu sou Mas aí Eu estou De buraco Da nossa Da minha vida É muito buraco Viu É muito buraco Na nossa vida A pica das galáxias Você não leu não Mas está aqui A pica das galáxias Acordou Tomou algo Chamou De jejum Algo composto De guaraná Catuaba Gizeng Gizeng Açaí Amendoim Complementou Com Viagra Whisper Red Bull E Kauin Vestiu Seu sobretudo De metal Chinfrim Saiu Turbinado Para encontrar Em uma esquina De uma galáxia Qualquer Uma marciana Cujo nome esquisito Traduzido Soava como Ana Surda e muda Mas tinha dois lindos Cus e duas belas Bucetas Sacana Sacana Loucura Nossa O Alberto Só pensa naquilo Já pensa naquilo A rainha Está bem Não está lendo Já leu O Paixão no Mar? Já leu O Paixão no Mar? Entendeu? Fica das Galáxias Marisa O que você acha disso? Eu estou fora Marisa Está satisfeita Já leu O Paixão Lunar? Não Para Marisa Tem esse Ó linda Minha linda Ó linda Não é Não é Tão linda Como você Se o linda É contagiante Você Minha linda É vibrante Se o linda É fevo Você Minha linda É maracatu É samba Se o linda É ladeira Você Você Minha linda É minha escada É minha Fumieira Ei Se o linda É cenário Você Minha linda É moldura Se o linda É linda Você Você Minha linda É bela Se é madrinha Se você O linda É pernambuco Você Minha linda É minha Bonitinho, né? Lindo Olha só, gente Eu quero ler um aqui Um poema do Dalberto Que não está nesse livro Está nesse aqui, ó Ai, peraí Não, isso aí é um primeiro livro Que ele escreveu Mas esse poema Eu acho que ele é fantástico Eu já li em alguns saraus E eu gostaria Todas as vezes que eu leio Eu fico pensando Eu gostaria de ter escrito isso Chama-se TPM Bom dia Misando Sangre Sem motivo Bom motivo Me cativa Agonia Nervos A flor da pele Mês a mês Me renovo Pré-aceitação Pré-concepção Pré-acepção Prodígio da natureza Que me faz mulher Que também É mulher Regula-se na lua Desculpa 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 Fui eu Regula-se na lua E na maré Meu sacrifício É me fazer doar Por certo período Como bicho Fêmea E mulher Me instruo Monstruo Construo Bom dia Sei que quando Me zango Sangro A natureza É bucólica Acorda-me E renova-me Como mulher Para Sublimidade Do útero Com dor Sangramento E cólica Sei da minha missão Como fêmea A conceber Receptora Expelidora Absolvente Acaba com a gente Sei da minha condição No reino animal Da tradição Transição Ovulação Irritação Tensão Comiseração Ternura E afeição Caro Ouvinte Leitor Por tudo Que você Leu E ouviu Estou com a Sensibilidade Aflorada É o sinal Por favor Antes que eu Me esqueça Vá pra puta Que pariu Estou lá Eu estava achando Muito sublime Demais Será que eu sou Baete Não é possível Muito bom O Dalberto Ele incorporou Uma mulher Legal Aí Né O Dalberto Incorporou Uma mulher Legal Aí Né O lado Menino dele Foi Foi Muito TPM Dessa vez Muito Mas Dalberto O Bia Aquela Que a Marisa Se apaixonou Por você Esse poema Estava bom Vou mandar Para Para Nossa amiga Lá De Essa Poesia É muito Gozada Muito boa É É Não Não É É Eu vou ler Para Dalberto Tiago Eu quero Vou ler Que está No leio Logicamente Eu vou Dalberto Talibano Mas não Tanto Não Tanto Como eu faço No palco Aí Aí Eu viajo Aí É O título Do poema Gente É Minha Gostosa E Deliciosa Musa Né É O poema Que eu ganhei O primeiro Prêmio De poesias Eróticas Do Rio de Janeiro E foi Na faculdade Interessante Foi na faculdade Cândido Mendes Ali Houve No ano De 1978 O primeiro Festival De poesias Eróticas Do Rio de Janeiro Primeiro mesmo Então Eu tive O prazer A satisfação Eu tenho Um toféu Eu saí Não tenho fotografia Mas eu tenho Um toféu Olha gente Só pra Só uma observação Todo mundo Acha Que esse poema Ele fez pra mim E não foi Em 78 Eu não conhecia O Dalberto Não Desculpe Tá aqui Em 1994 Não conhecia Ele Tinha nada A ver com ele Não Nem foi Ave Maria Não sei o que vem Por aí O poema é Minha gostosa E deliciosa Musa Não me interessa De onde És originária Não me interessa Não me interessa De que nacionalidade És França Filipina E do Brasil Não me interessa Não me interessa De que árvores Venha De que raízes Tenha Sim Não me interessa Só me interessa É Chupala Chupala Sim Chupala Sentir Sentir Esse gigante Perfume Entre árvores Entre árvores Entre árvores Entre árvores Entre árvores Que me leva Chupala Que me leva A degustá-la 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 E a chupala Sentir Seu fio Dourado Entre árvores Entre árvores Entre meus dentes Que me leva A chupala Que me leva A bebejá-la Essa pele Essa pele Chupada Chupada Mas que cheirosa Que me leva A chupala Que me leva A desejá-la Desejá-la Essa pele Que antes Eu A despeço A despeço Sim Ela Ela Que ia me fazer Comê-la Comê-la Esse líquido Caliente Que O canto Da minha boca Me leva A chupala E me leva A desejá-la 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 E a degustá-la Com afirco Com gozo Com tesão Até o canto Minha gostosa E deliciosa Manga Esse seu poema Está circulando Na internet Esse está circulando Esse Foi assim Que eu conheci O Dalberto Imagina como eu fiquei Né Imagina vocês Ele falando Esse poema No porto Para aquela Portuguesada Lá A gente Foi para Portugal Foi Dalbertiá Lá no porto E falar Esse poema Da manga Lá Com sucesso Deve ter sido Portugal As mulheres Todas Eu não conhecia Nem Queria pedir autógrafo E tudo Né Marisa Tem gente Cruzando as pernas Ótimo Grande lembrança Olha só Já são cinco Para as oito Então já estamos Há duas horas Aqui Uma hora e meia Passou Porque o Dalbertiá O tempo passa Né Obrigado É isso É o Dalbertiá Essa viagem Vamos fechar Com o tempo de ouro Fecha aí Um poema Bem bonito Quer dizer Vamos fechar Que o meu marido Também já está me chamando Para comer Ele já está me chamando Para dar uma gente Para ele Daqui a pouco Eu vou sair também Valeu Querida Mas antes Você tem alguma coisa A declamar Ou Não Não tenho Não tenho Nada para declamar Agora O meu filho Ganhou seu livro O Alexandre Dos Capos Lembra do Alexandre Dos Capos Ele ganhou já O seu livro Xandu 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 Ele já deu O seu livro Você deu o livro Para ele O Xandu Ele escreveu aqui Faz parte Faz parte Faz parte Mas tem um teu aqui Muito interessante Muito legal Caruaru Faz na 92 Boa viagem Nossa O sertão O sertão O sertão Não é mais aquele Não A charrete O burro O jegue Há quem negue Der lugar A ônibus E caminhão O sertão Não é mais aquele Não Pouco se vê Vaqueiros Tangendo o gado Perdeu-se o legado Tá tudo mudado E por mim Constatado O sertão Não é mais aquele Não Terra de cabra macho Terra de boa gente De boa guardente Terra onde andou Volante Cangaceiro Maria Bonita E Lampião O sertão Não é mais aquele Não Como pode O povo comendo Pizza e hambúrguer No lugar de Buchada de bode O sertão Não é mais aquele Não O que despertou A atenção do poeta Que na estrada Em vez de cavalo Só tinha automóvel E motocicleta O sertão Não é mais aquele Não As tradicionais Festas juninas Apesar do frio Me deram um certo Calafrio Parecia carnaval Das escolas de samba Do Rio O sertão Não é mais aquele Não O progresso Pouco a pouco Vai acabando Com a tradição Vixe Esse livro É outro livro É outro livro É outro livro É outro livro É o mesmo É esse livro Viu gente Depois que eu resolvi Levá-lo Para conhecer o sertão De Pernambuco Pernambuco Muito legal Como é que era Das coisas lá Como aconteciam Eu conheci bem Pernambuco Também Eu casei com Pernambucano Pai do meu Xandu É Pernambucano Ele já faleceu Ele já faleceu Bastante tempo É Mas Meu primeiro marido Ele era Pernambucano Muito legal Eu conheci bem Pernambuco É Muito legal Mas eu conheci Lá com o Alberto E aí Eu tive uma decepção Muito grande Porque Caruaru Tinha mais nada a ver Eu não conseguia Conseguiu É Não conseguia Encontrar Um milho cozido Uma canjinha Uma Uma tocada de porco Só tinha Só tinha No local Você conheceu Bom Jardim? É perto de Caruaru Foi a terra Do meu marido Meu primeiro marido Que faleceu Conheceu Bom Jardim Lá em Pernambuco? É Eu conheço É da zona da mata É Eu sou pernambucano Conheceu Pernambucano Então conheceu bem lá É perto de Caruaru É Mas eu queria Que o Alberto Conhecesse A cultura Do sertão A cultura Muita coisa boa Não tinha mais nada Não tinha mais nada Até As Minas Parecia Desfile de escola De samba As roupas Tinha mais nada a ver Tudo cheia de brilho Sabe Aí Eu falei Ó Alberto Não era isso Que eu queria te mostrar Até quando ela escreveu Esse Poema Maria Roberto Ele não É o problema Roberto Me permite Esse vídeo Vai ser gravado Está sendo gravado E vai ficar no YouTube Aí para a prosperidade E tem que entrar Um poema Que você fez Uma poesia Que você fez Porque eu acho Que isso Sei lá Um dia Pode ser ouvido Mas que vai Emocionar Quem recebeu Essa poesia Estrela Sofia Seja bem-vinda Estrela Seja bem-vinda Minha querida Esperada Meta O mundo é seu O universo Te espera Ao abrir Os colos Encontrarás Porções mágicas De carinho E amor O colo De todos A sagrada Proteção Do Criador Nosso Senhor Seja bem-vinda Doce Sofia Minha estrelinha Minha pequena musa Minha futura companhia Meu verso Meu dengo Minha poesia A emoção aflora Obrigado Douglas Meu filho Obrigada Janaína Minha nora A felicidade No peito Desse vovô Babaca Mora Como também A emoção Contida Nas lágrimas Que dos meus olhos Aflora Para a minha neta Que nasceu No dia 23 de fevereiro De 2015 Às vinte e tantas horas Gostei muito Gostei muito Gostei muito Eu te agradeço É muito legal Eu não imaginei Que a live Foi tão gostosa Tão supipa Olha pra falar Supipa Quem lembra Nessa palavra Supipa Eu lembro Supipa Eu lembro Eu lembro bem Nós bem guarda Falava muito Qualidade Como eu disse A hora passou Assim Boa 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 Obrigado Obrigado mesmo Boa 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 O que é isso?